Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor Agora eu quero você, te ver torcendo a favor A favor do que é direito, da decência que restou A favor de um povo pobre, mas nobre e trabalhador É o desejo dessa gente, querer um Brasil mais decente Ter direito a esperança e uma vida diferente É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula